O Portal das Linguagens está aberto. Começou a oitava jornadinha nacional de literatura. Alunos de escolas de Passo Fundo, região e até de Santa Catarina lotaram o espaço Ariano Suassuna, onde aconteceu a abertura oficial. Eles vêm cheios de energia e fome de literatura. Eu queria falar que sempre que eu vim aqui eu gosto de leitura, eu vou comprar um livro. Eu ganho dinheiro, eu não vou comprar comida, eu prefiro comprar um livro. É muito emocionante aqui, obrigada. Incentivar a leitura. Para os professores, esse é o papel principal da jornada. Estamos com grandes expectativas, porque como sempre a jornadinha gera essa expectativa e a gente sai sempre muito satisfeito. O espetáculo, os autores, levar isso para os alunos, porque de uma certa forma ver o livro e ver o autor, quem escreveu o livro, é diferente, motiva mais. A nossa expectativa é que eles saiam daqui mais motivados ainda por ler, por escrever, pelo mundo que a leitura traz. É só o primeiro dia e já temos uma certeza. O show das letras está apenas começando. O tempo é vento, solidão é pampa ou cordilheira, estrela da água, da vida inteira. Enquanto houver a travessia, se passará, se passarinho. Eu lerei outra poesia, outro poema, para dizer que vale a pena se a alma não é pequena. E da matriz, aos moinhos, são veredas, lindas pedras no caminho. E agora, você... A jornada é o resultado do esforço de uma grande equipe, coordenada pelos professores Fabiane Burlamacchi e Miguel Retenmaier. Agora caiu a ficha, realmente, onde nós olhávamos a estrutura, com chuva e tal, mas quando a gente vê as crianças chegando nesse espaço, que nós pensamos com tanto carinho, agora sim se concretizou, agora sim está iniciando a grande festa da literatura. Não, esse tipo de acontecimento, ele é mediador, né? Ele liga pontos, né? Ele liga os escritores aos leitores, os leitores aos textos, né? Mas eu quero reforçar um aspecto. Nós temos um espaço belíssimo, todo tematizado, mas os espaços ficam muito mais bonitos quando há pessoas nesses espaços. O Espaço Drummond e o Espaço Moacir Escrita são abertos à comunidade. Ou seja, as pessoas vão poder frequentar o Espaço Drummond, onde há livrarias, onde acontecerão sessões de autógrafos, onde há os estandes de nossos patrocinadores. E o Espaço Moacir Escrita tem muitas exposições, tem belíssimas exposições. Então, mesmo a pessoa que não conseguisse escrever, vem ao complexo aqui que vai ser muito, muito bem recebido por nós. Poesia simples e complexa. Poesia! 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 Poesia!